Paz e bem, meu irmão! Paz e bem, minha irmã! O assunto de hoje, Jesus curava todo o mal e toda a enfermidade. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus traz um trecho muito rico que resume toda a ação de Jesus e que é lido na missa de hoje. Ouça-o! Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas cenagogas, pregando as boas novas do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Ao ver as mortidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas em pastor. Reparou que Mateus usou duas vezes o adjetivo todo para dizer que Jesus curava tudo, todo o mal, toda a enfermidade. Reparou que Jesus não só curava doenças físicas, não só doenças curáveis, mas tudo fosse enfermidade de que tipo fosse. Que poder fantástico! Já que assim, para você ser curado de verdade, eu escrevi uma novena, cujo título é Novena para Cura e Libertação, publicado pela editora Vozes, e que está tendo o maior sucesso em todo o Brasil. Carrega você alguma enfermidade, cuja cura está sendo difícil? Vá à Casa Baroquial ou a uma libraria católica e adquira essa novena e você vai agradecer a Jesus mil vezes a graça recebida. Amém! Amém! Aleluia!